Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na noite desta quarta-feira, o Aldeia Pub promove a primeira noite das mulheres. Com o início às oito e meia da noite, a festa dedicada só para as mulheres, tem show da cantora Brenda Amaral e no intervalo, karaokê. Convide suas amigas e venha curtir a noite com drinks maravilhosos, ceva geladinha e sinuca. Música